Salve galera da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou o Algo Crocs e hoje nós vamos aí de Moving Out, eu vou escolher aqui meu personagem diferente, hoje vou com outro tipo de personagem, enquanto isso você já sabe o que fazer, vai deixando aquele like esperto, não se esqueça, inscreva-se no canal e acione o sininho para ficar ligado em tudo, nós vamos postando que tem gameplay todo dia e lives também. Então vamos lá, nós fizemos aqui a mudança do apartamento do Jerry né, e agora nós vamos fazer a mudança do Cliff lá em cima lá, a gente está quase completando esse mapa, já fizemos a mudança de muita gente aqui, deixa eu vir aqui no Cliff, vamos lá então fazer a mudança da casa do Cliff, lembrando a vocês aí que nós estamos com novos canais né, é só você procurar aí na descrição do vídeo, estamos com dois novos canais aí, dois novos não né, dois canais, um é novo que é o Boss Fighting Games, e o canal dos Brothers que é um canal de humor aí, que você vai conhecer mais um pouquinho sobre nós aqui da Crocs Games, então vamos lá, vamos ver aqui como é que é essa mudança aqui, rapaz tem um carro ali, já estou vendo, tem um carro com uma caixinha ali, tem dois andares, em um andar só né, mas tem essas escadas para subir, interessante, interessante essa montagem aqui da casa né, ficou bonitinha até por sinal, olha só que legal, tem 16 itens cara, 16 itens para eu poder colocar no caminhão e dar conta, vamos lá, vamos começar aqui com um pote, ele anda de cadeira de rodas né, o nosso cadeirante aqui do jogo, vamos lá, vamos tentar aqui subir as escadas, show, ih rapaz tem uma bola que tem que levar, ah caiu, não acredito, vou pular, esqueci de pular, vamos lá, vamos pular de pula, aê, aí voltar aqui, show de bola meu amigo, quebrando tudo, vou tentar não quebrar as janelas né, claro, vou tentar não quebrar as janelas, estou sempre, só de febre as janelas, deixa eu ver se eu pego aqui, deixa eu ver aqui, pegar esse estrelacinho aqui, acho que é um rádio isso aqui, sei lá, parece ser um rádio, vamos aí, essa cadeira atrapalha, joga, pula tudo, joga, não quebra não, como eu faço da linha do caminhão ali, não quebra nada não, vamos que vamos, sobe a escada de novo, deixa eu vir aqui, deixa eu ver, pegar a TV logo, vem TV, eita, solta, vamos, a droga, a droga, o nosso prende, ó, que agarro, vixi, se jogou meu amigo, a televisão nem quebra, ele se jogou, a televisão nem quebra, a bola, eita bola, vem parar aqui a bola, a bola tem que ir pra lá, vai, vai, isso, a caminhão, deixa eu pegar, não entra, vai o gnomo, vai gnomo, sobe o gnomo, beleza, vamos que vamos, escuta um barulho de um pato aqui, ó, mas eu não sei onde tá esse bicho não, hein, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, pegar esse rádio, né, tem um rádio, tem um filiperama aqui também, vamos levar esse filiperama logo, ventinho, eita, aí peguei o outro, vamos lá, sem derrubar as coisas, sem derrubar as coisas, vamos, 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 beleza, tem um barulho de um bicho, tem um barulho de um bicho aqui, não sei, quebrei a janela, acredito, só encostei na janela, quebrei, cara, não acredito, que eu quebrei a janela, poxa vida, não acredito mesmo, fazer o que, né, quebrei a janela, agora vamos embora, vamos, carregar, carregar o sofá, show de bola, olha o gnomo pra lá, vamos aqui, será que eu quebrei a janela, vou dar um, quebrar tudo logo, jogar tudo, não preciso levar a cama, maravilha, aqui, tem uma caixinha aqui, uma cômoda, eita, pesada essa cômoda aqui, pesada pra caramba, tem a, vamos, deixa eu ver se eu consigo, ae garoto, pulou e peguei a, a, a mala ainda, vamo que vamo, já quebrei aqui, vou quebrar aqui também, tudo isso, quebra tudo agora, quebra tudo, sai, quebra tudo, tá aqui, só jogar, ó, daqui logo lá, maravilha, fica bem mais fácil, pega aqui, pega, vem, solta, aí, tô, jogou, pronto, pode pegar a geladeira, vem, geladeira, miserinha, tá, eita, tá muito longo, hein, aí, pra ver, não dá pra jogar, mas vamo pular aqui mesmo com a geladeira e tudo, maravilhoso, não quebra não, parte boa é essa, vamo pular pro canto, show, vamo pular aqui, cadê, ligarrei, aí, beleza, vamo lá, tem a janela aqui, vai, foca a janela, vamo levar o triperama, o cara coloca os negócios aqui na casa, velho, tipo jardim, ó só, interessante, né, interessante esse jardim aqui, parece um restaurantezinho isso aqui, né, na verdade, parece uma casa de verdade, não, vambora, vem, ih, apagar a rua, lascou, lascou, garra não, o gnome foi junto, eita, aí, maradinho, consegui puxar aqui, a máquina de superama, quase, tô em 3 e 17 já, cara, botei 11 itens, tô indo rápido dessa vez, deixa eu ver aqui, beleza, o radinho, aí, vamos, botar o radinho aqui em cima, vai, aí, aí, vamos, bora, eita, passou no, no tempo de outro, eita, credo, morri pelo carro, fui todo pelado por um carro parado, incrível, incrível isso, o carro estava acelerado, incrível, 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 aí, ó, show, tem um falu esquisito aqui nesse jogo, tô falando, a caixinha tem pra parar aqui, ó, empurra logo ela, botei mais uma máquina, eita, caixinha, aí, joga lá, aí, pio, no carro, no carro, não tem nada, vamos lá, pio lá por aqui, aí, deixa eu ir lá no banheiro, um negócio aqui, meu banheiro, maravilha, vou pegar aqui, aí, quero mais essa janela, acho que quer ver todas as janelas agora, vamos, 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 joga a caixinha, 4 e 14, é 4 e 35, cara, o tempo, acho que eu vou conseguir, tem mais um objeto, mais um objeto ainda, a caixinha caiu, aí, consegui pra prata, não acredito, primeira vez que eu consigo prata nesse jogo, ah, maravilha, subi a medalhazinha de prata, tempo de prata, né, show de bola, cara, muito bom, muito bom, maravilha, olha lá, o número meu, tem a 4, 4 e 24, cara, quase 4 e 35, ó, quem soltou o ganso, ah, é um ganso, tô falando que tava vindo um barulho, um barulho esquisito, sem escada pra você, não entendi esse negócio de escada, acho que não podia subir pelas escadas, né, ou, tinha que quebrar tudo, não sei o que que é isso aí, mas tudo bem, conseguimos fazer a mudança aí, um tempo recorde, né, dessa vez, um tempo muito bom, show de bola, vamos ver se a gente ganha alguma coisa, ó, ganhamos aí o Sun, novo empregado, é, a próxima mudança agora, é no chalé de verão, né, fizemos aqui, ó, a nossa mudancinha, e te espero no próximo episódio, pra nossa próxima mudança, beleza, galera, tamo junto, é nóis, é Crack Games, valeu! E aí